O que é feito? Ela tá filmando? Tanto que mudamos Mudamos Mudando como assim? Tá pronto, acho que eu sou É assim Queremos tirar a água Hã? Queremos tirar a água Sim Como se eu pedi O que é feito? Eu tinha estado Estão fazendo Pode conversar, que aí a gente vai ficar ralota. Tô filmando agora. Tá, tá. Espero que ela tá aí. Filma ralota, Sardinha. É, filma. Ai, ainda tem. Tô filmando, você não tá ralota. Deixa eu passar pra você. Tá. Fala alguma coisa, Bih. Fala que você gosta. Não, não seja ninguém. Não, tá bom. Manda cá, foda-lhe. Mãe, tem onde? Pera, porque a gente, Miguel, sai da ralota. Mas ele tá aí, mãe. É muito filme, hein? É muito filme. É, filma muito. Mãe, tira, não cai tudo. Vai lá dentro. Olha aqui. Olha aqui. Ele não, eu deixei. Tira uma ali, ó. Olha ele na moitana, não, não. Ele tem que ver. Tem que puxar a água pra baixo, gente, eu tenho que tocar a água. É pouca chuva, né, Ti? É pouca chuva. Não é foto, não tá filmando. Tá filmando. Ele é complicado, hein? Ele é. Ó, amiga, tá quebrada aqui, ó. Hã? Como é que precisa filmar? Como é que filma? Tio, depois você vai ver se você está falando. Não, agora você vai filmar. Tá filmando? Tá filmando, tá? Depois você vai ver. Mas qual é o sonho? Mas quantos minutos tem de filme aqui? Quantos minutos? Ai, ai. Ai, ai. Mas que não está levando de bica. Ai, amando ele. Ai, amando ele. Ai, que não vai ficar lá? Não vai ficar lá, vem. Tomei, tamei lá. Tati? Tomei, tamei lá. Tomei, tamei lá. Tomei, tamei lá.